Olá galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês sobre Microsoft Demit, time de diversidade, por não ser mais necessário. Bom, antes de a gente começar, eu peço que você participe do nosso super sorteio, está rolando aqui no canal, lá no canal RB Computer. Basta você entrar no link que vai estar aí na descrição. Você comprando um ticket a partir de R$1, você já está participando, os tickets são ilimitados. No dia 1º de setembro a gente vai sortear o Super PCzão, que já está lá no canal RB Computer, com vários testes. Um Ryzen 5700X com 32GB de memória e uma RX 7700XT, que é o suficiente para você jogar qualquer jogo atual em 1440p no Ultra. Embora a gente tenha colocado jogos lá bem próximos do 4K. Também peço que você se inscreva aqui no canal, que é muito importante, para que a gente continue crescendo. E lembrando que o nosso sorteio está sendo pratozinado pela Super GVG Mall, cara. Fuja da craqueagem com a GVG Mall. E sem mais delongas, vamos lá bater um papo sobre essa demissão do time de diversidade, cara. Hoje é um dia para se comemorar. Vamos lá. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net. Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante taxinha do amor! Então vamos lá, pessoal. A matéria é aqui do site Poder360, que eu nunca sei se é um site de direita ou de esquerda. I don't know. Muitas pessoas chegaram na live ontem comentando sobre esse assunto. Pediram para eu comentar, só que eu não estava sabendo de absolutamente nada. E eu ainda não sei de nada, né? Vou ler a matéria aqui junto com vocês. Microsoft demite o time de diversidade por não ser mais necessário. A morte de George Floyd em 2020 fortaleceu a cultura woke nos Estados Unidos, que grandes empresas criaram programas voltados à inclusão. Esses programas voltados à inclusão são sempre muito engraçados por conta daquele da Blizzard, né? Será que o da Blizzard continua funcionando? O da Blizzard, ele tem uma coisa muito engraçada, que para testar o sistema de diversidade, eles testaram com o jogo Mario Brothers, com os personagens do Mario Brothers. Cogumelo, Copa, o Mario, Luigi. E o Mario, ele foi reprovado no teste de diversidade da Blizzard. E a única conclusão que eu consigo chegar é que se o Mario é um, se não, sei lá, o jogo mais importante da história dos videogames até hoje, claramente que a porcaria da ferramenta de diversidade da Blizzard não funciona. Concordam com o meu? Deixa aí nos comentários. Vamos lá. A Microsoft demitiu uma equipe que atuava para garantir diversidade, equidade e inclusão dentro da companhia. Em comunicado interno, um líder de equipe justificou que a política não é mais crítica para os negócios. Ou seja, eles devem estar vendo que tem muita gente reclamando das mesmas coisas. E decidiram, finalmente, botar essa galera para correr. Eu espero que tenha sido de baixo, de muita, de muitas flores, né? Porpurina, ter jogado assim, ter visto eles indo embora, deve ter sido realmente bem bacana. O verdadeiro trabalho de mudança de sistemas associados a programas DEI, de diversidade, equidade e inclusão, em todos os lugares não é mais crítico para os negócios ou inteligente como era em 2020. Todo mundo cansou. Escreveu um funcionário da Big Tech em um e-mail enviado para milhares de funcionários, ao qual o Business Insider teve acesso. Imagina a felicidade do cara em fazer isso, né? O cara deve ter dormido leve. Conforme o texto, a equipe foi eliminada, eliminada a partir de 1º de julho, acompanhando as mudanças necessárias nos negócios. Não foi informado o número de funcionários demitidos. Eu espero que tenha sido muitos, muitos, muitos funcionários. Imagina você ser contratado para Lacrafe. Procurado pelo site, o autor do e-mail não se pronunciou sobre o caso. O maluco deve estar com medo de ser ameaçado de morte. Ou de tacar em fogo nesse racista, né? O porta-voz da companhia, Jack Jones, afirmou em comunicado que os compromissos da Microsoft com a diversidade permanecem inalterados. Ele completou. Nosso foco na diversidade e inclusão é inabalável. Seguimos firmes nas nossas expectativas, priorizando essa responsabilidade e nos destacando nesse trabalho. Aprendemos sobre diversidade com o grupo de diversidade que havíamos contratado em 2020. E agora que a gente já aprendeu sobre diversidade, cara, a gente não precisa mais deles. Manda todos eles embora. Vão lacrar na casa do c... Aí tem aqui George Floyd. Pra você que não lembra, George Floyd foi aquele maluco que foi sufocado pelo policial lá nos Estados Unidos. É uma parada bizarra, né? Muitas pessoas tentaram argumentar que o cara estava tentando assaltar a mão armada e tal. Que ele tinha não sei quantas passagens pela polícia. Bom, eu não sei a minha opinião sobre isso. Eu acho que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, né? Mas, ok. A não ser que o cara seja um assassino sanguinário. Aí alguém pode tirar a vida dele. Não eu, cara. Eu não estou disposto a tirar a vida de ninguém. A Microsoft e outras empresas de tecnologia se comprometeram a investir em programas para garantir a diversidade entre seus funcionários. Depois da repercussão do assassinato de George Floyd em 2020. Eles contrataram pessoas que tinham passagens pela polícia? I don't know, cara. O homem negro foi morto sufocado por um policial em... Minneapolis. No estado de Minnesota. A cena foi gravada e amplamente compartilhada nas redes sociais. Levando a grandes protestos em diversas localidades. Aí a galera, nessa época aqui, começou a invadir a porra toda a c... E mataram a George Floyd. Porra, vamos roubar o iPhone. E invadiram a Apple. Na ocasião, as big techs se comprometeram a duplicar o número de pessoas negras em cargos de liderança até 2025. O progresso feito pela empresa nesse sentido não foi informado. Recentemente, eu creio que vocês tenham visto, que parece que duas jornalistas aí armaram para cima de... Uns caras que trabalham na Disney, né? E um era um maluco que estava lá dentro há muito tempo. E ele falou abertamente para a mulher lá que estava usando o charme dela, o woman always, para cima do cara. E o cara falou que ele trabalhava ali há muito tempo. Mas que ele sabia que ele não ia ser promovido na Disney. Porque a Disney, ela não estava mais priorizando a promoção de pessoas brancas dentro da empresa. Além de que, para você ser contratado lá, você tinha muito mais chance de entrar na Disney sendo negro ou gay. E que a porcentagem de gay dentro da Disney era de 35%, o que normalmente, assim, na sociedade, geralmente é entre 5% que se diz. Ou seja, era uma viadagem do c**** dentro da Disney. E isso é claro que reflete em tudo que a gente tem visto aí, né? Primeiro que a Disney, as ações da Disney, tem despencado já há um bom tempo. E teve até troca, né? No CEO da Disney, alguns anos atrás. Não tenho certeza, mas eu acho que teve e acho que foi por conta disso, né? A Disney estava tendo muito prejuízo, os filmes estavam flopando. Aí faz aquelas séries mirabolantes lá, She-Hulk, uma porrada de merda que ninguém quer saber. Um monte de coisa lacradora terrível. E agora, né? Isso tem pouco tempo, isso veio a público. E o outro, eram dois caras, né? Um desses caras era um maluco bem lacration, né? Que estava lá se encontrando com a mulher. Então, ele abriu muito mais o jogo e ele falou que você não consegue chegar num cargo de chefia, né? Um cargo muito alto na Disney se você não for um judeu, né? E isso também não deixa de ser bizarro. As pessoas vêm sendo preteridas dentro das empresas por conta da opção sexual. Imagina que tu chega lá na... É tipo aquele teu tio chato pra... E aí, menininha? Comeu? Comeu? Aí tu chega lá na entrevista e o cara... E aí, cara? E essa bundinha aí, cara? O que você está fazendo com ela? E se tu falar assim... Porra, cara, olha, eu sou um viadão de amarrar no pé da cama. Cara, você está contratado agora, né? E a mesma coisa é... Porra, vamos contratar esse cara aqui pra... Pra o cargo de chefia. Aí o nego vai lá numa comissão de brancos, né? Pra ver se o cara é preto o suficiente. Teve um sub que ele falou que passou no sistema de cotas pra alguma coisa, cara. Acho que foi pra faculdade. Eu não lembro. Alguma coisa assim. Ele falou assim... Balta, olha, foi uma coisa bizarra, cara. Eu fiz uma... Tipo uma entrevista, né? Pra as pessoas verem ele pessoalmente. Depois daquele cara que se pintou de preto, né? Passou no concurso público, se pintou de preto. Estava trabalhando lá não sei quantos anos. Tem uma matéria dessa daí bizarra. Eles criaram essa comissão, né? E o maluco foi lá, negão. E... Tinham quatro brancos que iam definir se o cara era preto o suficiente pra passar na parada. Aí o cara... Pô, esse teu cabelo aí, cara. Esse teu cabelo aí é afro, maluco. Pô, é afro aqui, ó. Não tô achando essa p*** muito afro, não. Esse teu nariz aí tá muito fininho, hein, cara. Que p*** é essa? Que que tu acha, maluco? É, realmente tá estranho. Tem uns traços europeus aí nessa p***. E o cara falou que ficou totalmente constrangido ali com a situação. Mas ele foi aprovado, né? Ele era realmente preto o suficiente pra entrar na parada. Olha, cara. Onde nós vamos parar? É... Essas pessoas que são contratadas aqui e que tomaram parte de grandes empresas. Tomaram de assalto as empresas, né? Porque a gente vê que as coisas são muito forçadas. E eu tenho certeza que ninguém reclamaria. Como ninguém reclama quando você bota, por exemplo, um personagem gayzão lá, baitolão. Igual o do Final Fantasy XVI. Eu esqueci o nome dele. Dion. Acho que é Dion. O personagem é maneiríssimo. O personagem é maneiríssimo. Assim como tem tantos outros aí. Mas essa galera aqui, eles querem simplesmente afrontar as pessoas. E eles não vão descansar enquanto eles não destruírem todo o legado que foi criado por artistas, por... Por... No mundo do entretenimento, né? Agora mudaram aí o Capitão América também. Eu nem vi tanto problema assim, né? Eu nem sei qual é a história do Capitão América também. Mas aquela p***... É Wolverine gay, Lanterna Verde gay... Olha, cara, é tão chato isso. Tão chato. Eu tenho certeza que a maioria das... Quando eu era pequeno, eu tinha um boneco do Lanterna Verde. Que era um dos bonecos que eu mais gostava. Nunca passou pela minha cabeça se a p*** do boneco era... Era uma criança, cara. E acho que você poderia crescer e continuar, né? Tendo os desenhos, os filmes, sem que isso fosse tocado. Sem que fosse tocado nesse assunto. Pô, o cara tem a vida dele f***. Pra mim, o cara tem que ser um super-herói e só isso. Aí o super-homem, como ia dar muito problema... Porque ele sempre teve lá a Lowe's... É Lowe's? Lane, né? Não sei. E botar ele pra se apaixonar pelo Lex Luthor ia ficar muito estranho. Os caras criaram o filho do super-homem, que ia ser o super-gay. Uma p*** dessa, cara. Olha, é uma coisa terrível, terrível, terrível. Chatíssima e que ninguém aguenta mais. Então, vamos lá. Continuando aqui. A decisão da Microsoft de distinguir o time de Day. Acompanha medidas adotadas pelo Zoom, que demitiu seu time de diversidade no começo do ano. Conforme a Bloomberg. O Google e a Meta também cortaram seus programas de diversidade em 2023. Ou seja... Tá ficando legal, né, cara? Vai ter muita gente diversa aí fora do mercado. Vão ter que aprender a fazer alguma coisa além de lacrar. Vamos lá. Cultura woke. A medida vai contra o que prega a cultura woke nos Estados Unidos. O significado literal de woke é acordei. O uso do termo pela comunidade negra norte-americana remete a estar alerta para a injustiça social. Ó, cara. Comunidade negra. Black Lives Matter. Comunidade dos antirracistas. Movimento denegrir. Não tem nada a ver com negro. Tem a ver com esquerda. Mesma coisa, movimento LGBT, blá, blá, blá. Tem nada a ver com gay. Tem a ver com esquerda, cara. Experimenta você ser um gay de direita e tentar falar alguma coisa com o movimento LGBT. Então, isso aqui, cara, é tudo. Parece que os caras têm... Eu não sei de onde vem essa puxação. Mas tem um método, né? E esse método, com certeza, não inclui, é claro, gays e negros de direita. Na última semana, o termo também ganhou sentido de consciência sobre temas sociais e políticos. Especialmente racismo, viu? Como define o dicionário Oxford. Pessoas passaram a se autodefinir como woke para se identificar com parte de uma cultura liberal. Por outro lado, a palavra também passou a ser usada por quem desaprova integrantes dessa cultura. E considera essas integrantes pessoas que falam demais sobre esses temas sociais. De uma forma que não muda nada, segundo o dicionário. Bom, é para se comemorar, né? Porque a Microsoft botou os caras para correr de lá. Espero que tenha sido sem nenhum direito de trabalhar. Se bem que lá nos Estados Unidos não tem, né? Não sei quando isso vai começar a trazer mudanças reais. Porque a Microsoft, pelo menos, da boca para fora, né? De dentro para fora. Ela diz que as pautas continuam importantes dentro da empresa. Mas é fato que isso já encheu o saco de muita gente, né? A gente viu aí que tem canais agora que se dedicam quase que totalmente a falar sobre isso. A mostrar como as coisas estão sendo empurradas goela abaixo da galera. As coisas estão sendo forçadas. Os caras estão tentando destruir tudo. Você pode ver lá o Scooby-Doo, por exemplo. Porra, Scooby-Doo, cara, é um dos desenhos mais incríveis que fizeram até hoje. Eu adorava o Scooby-Doo quando eu era pequeno, né? E os caras me lançam um Scooby-Doo novo que é uma parada woke terrível, terrível, terrível. Onde eles descaracterizaram não só a etnia dos personagens, como também completamente a personalidade deles. Eles são meio inimigos ali. Olha, cara, uma coisa horrível. Horrível, 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 horrível. E isso daí, cara, pra tudo. Enquanto essas pessoas não destruírem tudo, é uma ideologia totalmente baseada na inveja. Os caras têm inveja de tudo que é belo, de tudo que é decente. E isso é uma resposta a... É claro, é claro que isso é uma resposta aos caras terem sido excluídos durante tanto tempo, né? Então, é tão bizarro assim como, por exemplo, Hollywood, que agora botou cota, né, também, nos filmes e tal. É engraçado como... E são os mesmos caras que estão lá até hoje, né? Então, os caras foram racistas pra c*** tantos anos e agora os mesmos caras que foram racistas, eles querem acenar pra essa galera. Olha, galera, a gente não foi mais racista, não, cara. Entra aí na nossa cota de racismo e é muito bizarro que as pessoas aceitem isso, né? Por exemplo, pra você chegar num cargo de gerência ou algum cargo que tenha algum tipo de chefia na Microsoft, você tem que ser um cara... Em qualquer empresa, né, grande, você tem que ser um cara que tem uma bagagem, que tem experiência. Você tem que ser um bom profissional pra você estar ali. E a partir do momento que você é um bom profissional, que você se qualificou pra isso, o cara te bota numa vaga, é, é, preterindo você ao invés de outra pessoa porque você é preto ou porque você é gay. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? E se o cara me escolher, você ia falar, pô, cara, você não tá me escolhendo porque eu sou negão? Não, 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 cara. Cara, isso tá muito estranho, porque aquele outro maluco ali, o maluco é muito mais f*** do que eu, cara. O cara se formou em rádio, cara, tá há 30 anos aqui na empresa. O cara, pô, participou da criação do Eja Filpare Zoom, cara. Eu cheguei ontem. Não é porque eu sou preto, não, cara. Não, 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 cara, fica tranquilo. É um p***, é f***, né, cara? É muito escroto. Tem racismo pior do que esse? Deixa nos comentários aí o que você acha disso, cara. Mas por enquanto vamos comemorar e eu espero que as mudanças venham em breve. Grande abraço, nós tamo junto e até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho